A partir de 3 de fevereiro de 2020, a ANEL receberá documentos externos exclusivamente pelo protocolo digital. Confira a seguir como vai funcionar essa iniciativa que vai deixar de vez o papel no passado. Olá, meu nome é Raqueline Lemes e vamos falar hoje sobre o ANEL Digital, uma iniciativa que vai oferecer ainda mais segurança, eficiência e economia ao encaminhar seus documentos para a ANEL. Por meio da plataforma disponível no portal da ANEL, qualquer cidadão ou instituição pode protocolar seu documento sem sair de casa, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Um assinador digital de documentos está disponível para que o usuário possa assinar seus documentos originais no padrão solicitado pela agência. Para isso, é necessário utilizar um certificado digital emitido no âmbito da ICP Brasil. Caso o usuário não possua o certificado digital, poderá encaminhar cópia digitalizada do documento, que integrará processos administrativos sem a necessidade de apresentação do documento original, exceto quando a ANEL o exigir. Nesse caso, é de responsabilidade do usuário à guarda do original. O original pode ser solicitado em caso de exigência expressa em lei, quando houver suspeição quanto à integridade do documento ou a critério da ANEL até que decaia o direito de rever os atos praticados no processo. O recebimento de cópias digitalizadas de documentos tem grande importância na contagem de prazos de recursos. Anteriormente, o recebimento da cópia assegurava o prazo do recurso. Contudo, para sua validade, era necessário encaminhar o documento original em até 5 dias após o vencimento do prazo. Agora, o documento é plenamente válido a partir da recepção da cópia e o original só será exigido nos casos dos quais falamos anteriormente. Todas as orientações sobre o ANEL digital estão disponíveis no portal da ANEL. Acesse e confira! Agradecemos a audiência e desejamos um feliz ano novo, com muito menos papel! Agradecemos a audiência e desejamos um feliz ano novo, com muito tempo!